Você já ouviu falar sobre a tendência mundial nas empresas de implementar uma semana de somente 4 dias de trabalho? Neste sábado no Vida Mais Leve falaremos sobre esse assunto e a nossa convidada será psicóloga e coordenadora de pessoas da FoneTrack, Caroline Hassi, que nos contará sobre a sua experiência vivenciada com essa novidade. Não perca, hein? Você é nosso convidado. Nós te esperamos! Legenda Adriana Zanotto